Oi. Aine, vou até montar ali no YouTube. vamos em frente então, boa tarde a todos e todas doutora Juliana França, muito obrigada por ter aceitado o convite a Ana vai fazer a sua apresentação, acho que dá né dá sim, aproveitar que a gente está funcionando agora muito obrigada e estou aqui a postos Juliana, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso webinário semanal trazendo um tema tão importante para a gente, que é o monitoramento participativo de rios urbanos por estudantes cientistas com experiência em ciência cidadã bom, então apresentar brevemente a Juliana, Juliana França ela é licenciada e doutora pela UFMG, ela é bióloga e atualmente ela é pesquisadora pelo Instituto Nacional Matatônica então, Juliana tem experiência também com macros vertebrados matéria, decomposição de matéria orgânica biomonitoramento, monitoramento participativo então, Juliana, o espaço é seu pode utilizá-lo para se apresentar melhor e começar a sua apresentação por favor obrigada a vocês gente, pelo convite obrigada Ana então, gente eu vou me apresentar mesmo porque eu tenho um histórico diferente sou quase um filho do laboratório também mas não sou sou filho do filho que é o Marcos Calisto eu tenho um histórico diferente na pesquisa e eu acho legal de contar porque às vezes quem está começando não sabe como que às vezes pode funcionar eu fui apoio técnico do Marcos Calisto durante muitos anos eu fui da equipe dele durante 18 anos então, duas décadas trabalhando com o Marcos Calisto na UFMG e eu era apoio técnico então, tinha aquelas bolsas da FAPS de Minas aquelas bolsas MPQ de apoio então, era uma técnica só que eu fui uma técnica que chegou em um momento que ele falou assim eu acho que é hora de você se especializar para isso mostrar no seu currículo a experiência que você tem com pesquisa e aí eu fiz o doutorado e terminei esse doutorado quer dizer, eu terminei esse doutorado 18 anos depois de estar atuando no laboratório dele ao longo de muitos anos então, eu vim trabalhando com o Marcos Calisto durante esses anos e como ele previa o doutorado acabou me dando uma nova perspectiva e aí, logo em seguida que eu terminei o doutorado eu entrei aqui para o Instituto Anamata Atlântica e eu vim como bolsista PCI atualmente eu sou do programa de capacitação institucional ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e é a previsão dessas bolsas PCI atualmente é inserir doutores pesquisadores nos institutos de pesquisa do governo e é o que eu tenho feito atualmente e estou aqui na linha da ciência cidadã e trouxe para a gente trouxe para vocês mostrar um pouco a minha experiência muito ligada ao laboratório do Marcos Calisto porque foi ela que me abriu as portas para eu entrar aqui porque eles se interessaram muito pela experiência que a gente teve nos monitoramentos participativos só que eu cheguei aqui em agosto de 2019 como bolsista ia começar as minhas atividades esse ano porque eu trabalho com escola eu vou mostrar isso para vocês muito em breve e aí o ano letivo começava em março e aí veio a pandemia e aí eu não tinha aluno para fazer o monitoramento aqui no Espírito Santo então nesse momento aí eu vou mostrar para vocês um pouco da minha experiência inclusive que gerou um livro que eu vou mostrar no final acho que o professor Chico Esteves foi quem fez a apresentação do livro e eu acho que ele já deve ter contado um pouquinho dessa história para pelo menos alguns de vocês aí então eu vou começar vou fazer, enfim, minha apresentação tem um detalhe também que é interessante acho que eu não estou conseguindo ainda a tela não está dando que o host tem que me habilitar pronto e aí é uma coisa uma coisa que é bom vocês ficarem sabendo também para quem não me conhece é que eu falo um pouquinho demais eu sou bem falante então vou ocupar bastante o ouvido de vocês vou tentar fazer isso cumprir no meu tempo tá? e é isso eu então vou apresentar o meu trabalho que é o monitoramento participativo de rios urbanos por estudantes cientistas que deu origem ao livro que eu vou mostrar no final que é a minha experiência alguma experiência na chamada ciência cidadã eu sou Juliana França então e está aí em breve também tem meus contatos para quem depois tiver curiosidades bem basicamente nossa é isso vocês são do laboratório de liminologia então alguns pontos são assunto comum quando a gente vai falar um pouco sobre os nossos trabalhos né essa relação do nosso uso da importância da água doce para a gente para uso e na sua manutenção e também para a manutenção da biodiversidade esses ecossistemas aquáticos continentais eles sofrem diretamente com problemas de má gestão e essa má gestão é que tem de forma direta influenciada essa biodiversidade seja em função de blooms de alguns organismos seja também com mortandade ou perda de diversidade de uma forma geral de organismos então essa questão está sempre ligada aos nossos trabalhos quando a gente trata de ecossistemas aquáticos continentais e as populações humanas elas se aproximam da água então o uso é importante para a gente a gente precisa da água para uso e a gente a população de uma forma geral ela se aproxima dos ecossistemas aquáticos continentais com uma expectativa né e essa expectativa está muito ligada a retirar a utilizar dos bens e serviços fornecidos por esses ecossistemas só que em contraponto ao passo que a gente se aproxima para usar o próspero crescimento populacional e o nosso próprio uso ele traz uma outra realidade em relação a esses ecossistemas aquáticos e esses ecossistemas se tornam cada vez mais perturbados diminuindo as condições de seu uso então eles passam a não nos fornecer ou fornecer menos serviços bens e serviços ecossistemas e essas atividades tem trazido de diferentes formas diferentes consequências que são cada vez mais atuais e cada vez mais visuais eu trouxe aqui alguns exemplos né pra gente só pra gente lembrar que a questão de assoreamento seca de grandes rios como é o caso do Rio São Francisco né então eu mostrando aí uma imagem que mostra o mesmo local com menos de 10 anos a perda da quantidade da água em termos de assoreamento principalmente e também os desastres né ou os chamados acidentes que na verdade são os problemas que nós tivemos em função dos rejeitos de mineradoras e aí eu trouxe dois exemplos clássicos né que saíram do meu estado que foi o Rio o Rio Doce né no primeiro ocidente e o Rio Paropeba na primeiro derramamento e ambos trazendo consequências tanto para a população quanto para a qualidade de águas desses ecossistentes e ainda mais visual no nosso dia a dia especialmente em termos de urbanização as consequências relacionadas ao crescimento das metrópoles ao desenvolvimento das populações aí é o exemplo de Belo Horizonte né onde eu desenvolvi meu trabalho que é uma capital que tem no município mais de 2 milhões e meio de habitantes mas na região metropolitana mais de 5 bilhões e tem uma estimativa dentro do município principal de 7.500 habitantes por quilômetro quadrado então uma densidade populacional muito alta e em consequência disso os ribeirões que atingem que passam por Belo Horizonte nós temos dois ribeirões principais passando dentro da cidade na parte sul da cidade nós temos o ribeirão Arrudas que basicamente já foi tampado né já se não se vê o seu leito e mais a norte da cidade nós temos o ribeirão do Onça que é esse que está mostrando aí na imagem e ele entra ele é um afluente do Rio das Velhas que é também que é um afluente do Rio São Francisco então mostrando nitidamente a confluência né desse ribeirão que passa pela cidade já trazendo águas com revelada poluição química inclusive através dessa espuma entrando aí no município no Rio das Velhas aliás então essa consequência principalmente da urbanização e então a nossa previsão em relação aos ecossistemas aquáticos urbanos tem sido cada vez mais ecossistemas impactados ou seja ecossistemas que em termos de características ecológicas são muito pobres ecossistemas que tem baixa diversidade de espécies que tem tendência a ter alto número de organismos principalmente tolerantes e resistentes a mudanças ambientais são ecossistemas contaminados por poluição bacteriana né de várias maneiras tem cor tem odor né que são desagradáveis e oferecem vários tipos de características negativas na verdade e esses ecossistemas a gente costuma dizer que eles nem prestam mais serviços bens e serviços para a gente eles trazem o que eu estou chamando aqui de desserviços ou seja desse tipo de ecossistema que a gente tira doença aumento de doença mortandade de organismos de organismos resistentes enfim vários fatores que influenciam principalmente o seu valor econômico a redução do seu valor econômico de uma forma geral a gente a proposta de intervir nesses ecossistemas urbanos né que já estão impactados é que que várias que tenha vários trabalhos em função deles né vários e alguns deles relacionados principalmente baseados na pesquisa científica então primeira coisa se o problema grande da urbanização é o esgoto doméstico julgado muitas vezes in natura então termos estações de tratamento de esgoto é um dos outros grandes problemas relacionados a urbanização é o desmatamento então precisamos prever revegetação e manutenção de vegetação ripária isso tudo só é conseguir só a gente só consegue determinar e que funcione através da pesquisa e das tecnologias propostas além disso a gente depende também de que o estado nos apoie fiscalizando empresas ou qualquer tipo ou os órgãos que estão agindo de forma inadequada nessa gestão de águas tudo isso gerando informações dentro do possível que essas formações cheguem até a sociedade e aí sim a gente prevê o alcance do que nós chamamos dos ecossistemas ideais para nos fornecer os bens e serviços e esses serviços ambientais que esses ecossistemas possam nos fornecer que nós podemos utilizar de forma a minimizar os impactos também diminuir o impacto que estamos causando sobre eles nessa retirada e esses serviços eu enumerei alguns nesse slide mas eu chamei atenção principalmente do que está definido na classe 2 da CONAMA então seria a meta do estado de Minas Gerais é que a gente pelo menos conseguisse alcançar esses serviços nos nossos cursos d'água nos nossos ecossistemas aquáticos urbanos na região e aí que vem essa história quer dizer nós temos uma nós estamos trabalhando com liminologia nós somos pesquisadores em liminologia então nós estamos muito bem nós acompanhamos muito bem todo esse processo entendemos muito bem como ele funciona e como que se avalia isso? Através dos nossos monitoramentos então a gente traz através dos monitoramentos buscar responder trazer algumas informações que demonstrem como que está a situação desses ecossistemas acompanhando isso de forma sistemática e sempre a gente tem como meta a recuperação a melhoria daquele ecossistema ou sua manutenção e esse monitoramento ele é usado em escala temporal e em escala também local de área e o monitoramento ele deve responder algumas perguntas algumas questões ele busca pelo menos que a gente possa responder algumas questões com esse monitoramento eu trouxe aqui duas principais primeiro qual o estado atual ou de conservação ou de degradação do ecossistema aquático que estamos monitorando e por fim além disso qual a quantidade de água possível utilizar modificando o mínimo possível esse ecossistema dificilmente a gente não vai conseguir modificar mas o quanto a gente ainda pode utilizar daquelas águas modificando o mínimo possível e esse monitoramento ambiental ele vai refletir principalmente as ações antrópicas os fatores naturais sobre o meio ambiente resultado de equilíbrio ou desequilíbrio ou recuperação de área de sistema específico e ele vai subsidiar algumas questões como medidas de planejamento controle e recuperação conservação e preservação e vai também nos auxiliar na definição das políticas ambientais ele pode nos auxiliar nessas questões historicamente e nós já sabemos todos os monitoramentos principalmente eles são já ao longo de muitos anos são realizados considerando os parâmetros físicos e químicos de coluna d'água e esses monitoramentos eles trazem grandes vantagens né primeiro é a identificação imediata do do fator então por exemplo eu coloquei o exemplo da minha figura do oxigênio dissolvido imediatamente você coloca uma sonda ou você faz o método de titulação mas você tem imediatamente ou em menos de 24 horas um resultado né e esse resultado é específico ele te traz um número uma quantidade a medida é tanto então é uma determinação exata né mas ele também tem algumas desvantagens que nós já também já sabemos que é o que a chamada que é se considera uma fotografia momentânea do por quê porque ele nós não conseguimos ter uma continuidade temporal espacial ideal para acompanhar modificações naqueles ecossistemas muitas vezes e os ecossistemas e agora vocês já viram que eu chamo muita atenção eu falo de ecossistemas eu sou muito da o Marcos Calixto e eu fui eu sou da equipe fui da equipe dele nós estamos muito ligados a rios e riachos para ecossistemas lógicos né então a gente tem muita ligação com isso esses ecossistemas principalmente eles tem uma capacidade de autodepuração muito alta quer dizer se você está tentando investigar um derramamento que aconteceu ali naquele momento a capacidade daquele ecossistema da água levar aquilo embora se você não consegue ter essa continuidade temporal espacial ela é muito grande então ele se autodepura muitas vezes muito rápido então é aquela chamada fotografia momentânea e é aí que a gente considera a importância do monitoramento biológico que é a inclusão de um organismo de quem está vivendo ali e está sofrendo as consequências ao longo do tempo com aquele derramamento muitas vezes e aí nós utilizamos os macros no nosso caso nós utilizamos os macroinvertebrados bentônicos né o Marcos Calixto ele se especializou nisso ele trabalha o laboratório dele é de ecologia de ventos na UFMG e eu venho justamente pegando tudo que ele viu ao longo dos anos pegando principalmente tudo que ele foi trabalhando na pesquisa e transformando isso em uma linguagem para a sociedade então principalmente é destinado a jovens e crianças e aí nós criamos o nosso projeto tá limpo ou poluído quem vive no rio responde e aí nós estamos falando justamente dessa relação dos invertebrados bentônicos com a qualidade das águas daqueles ecossistemas aquáticos e para simplificar esse tipo de avaliação para que a gente consiga que a sociedade enxergue essas modificações de forma o mais simples possível nós determinamos então uma situação desses ecossistemas como que a gente iria avaliar a situação desses ecossistemas em categorias que ficassem o mais simples possível para essa população então nós temos aí o chamado o gradiente de condições ambientais esse gradiente ele vai desde o melhor cenário ambiental que são os nossos ecossistemas de referência ou aqueles com mínima perturbação aqueles que tem o mínimo de influência humana até o pior cenário ambiental que seriam aqueles que tem alta influência humana são os altamente impactados que já sofrem além de alguma modificações sofrem com o recebimento de dejetos muitas vezes entre eles nós temos os ecossistemas alterados aqueles que já tem alteração muitas vezes por exemplo de desmatamento mas ainda não estão totalmente impactados ainda pode ser que eles já estão sem proteção no seu entorno mas aí eles ainda por exemplo não recebem dejetos de áreas urbanas um exemplo então seria esse gradiente de condições e esse monitoramento para avaliar essas condições ambientais de forma simples tinha como base principalmente prevenir e mitigar os danos ambientais e reabilitar as condições ecológicas de alguns ecossistemas ele é uma proposta efetiva de soluções para os problemas ambientais a gente considerar monitorar mas ele como nós sabemos depende demanda de recursos econômicos e de pessoal qualificado e aí que a gente entra com a proposta da ciência cidadã então se nós temos um grupo de pesquisas que trabalham com qualidade de água com monitoramento ecológico a gente consegue avaliar um grande número de ecossistemas talvez um grande número de pontos mas se nós entramos aí associar a ciência cidadã a gente traz um outro fator que é aumentar um pouco esse pessoal qualificado numa qualificação mais básica e envolve a sociedade na prática científica promovendo a sua participação no método científico e efetuando a chamada cidadania científica então trazendo a sociedade para participar da pesquisa com a gente como uma via de mão dupla nós recebemos alguma informação a mais com o apoio deles e nós levamos para eles as informações e a prática eles praticam começam a praticar realmente a metodologia científica e a entender melhor o que está acontecendo com os ecossistemas aquáticos da sua região essa é a proposta né e aí então nós entramos com o nosso monitoramento ambiental associado a ciência cidadã na previsão de minimizar esses crescentes problemas ambientais na gestão de águas urbanas através dessa conscientização da população e que isso na sua participação nas atividades científicas na verdade a minha atuação em ciência cidadã e aí já entrando na linha do nosso monitoramento participativo que é o que eu vou mostrar para vocês ela então foi ligada a monitoramentos participativos a nível de educação básica eu determinei quando você trabalha com ciência cidadã quando você quer trabalhar com sociedade eu sei que vocês tem aí na limnologia já tem trabalho de muitos anos com isso normalmente você determina um público que você vai alcançar com a metodologia que você está propondo eu determinei trabalhar com escolas eu me baseei primeiro na possibilidade pessoal que possa monitorar estudantes e professores que possam ser esse cientista cidadão e possam multiplicar essas informações na sua região o tempo que a gente tem dentro de uma escola tanto professores que vão trocando de turmas e podem ir multiplicando essa essa informação ao longo de turmas quanto estudantes que muitas vezes iniciam na escola e passam até 12 anos nessa escola se considerarmos o fundamental um até o ensino médio e o potencial de formação dos futuros eu chamei aqui de futuros cidadãos mas é na verdade da população do futuro do cidadão do futuro aquela pessoa que no futuro vai estar atuando muitas vezes os futuros vereadores os futuros prefeitos os futuros pessoas que estariam e as futuras pessoas que estariam cobrando e que estariam votando e avaliando melhor essas questões esse foi o foco de se determinar trabalhar com educação básica principalmente para esse trabalho então a gente utilizou como base conceitual principal essa questão do gradiente de condições ambientais que está aqui no meu eixo X e um gradiente de respostas biológicas em relação a essas condições ambientais então quanto pior a situação do ecossistema pior as respostas biológicas vão responder com piora na qualidade das comunidades de organismos aquáticos e nós nos baseamos então no uso dos invertebrados dos macroinvertebrados bentônicos como indicadores considerando a sua capacidade de sensibilidade às mudanças ambientais então desde organismos sensíveis a alterações até organismos que são mais resistentes e essas modificações elas vão diretamente afetando a sua riqueza e diversidade então quanto mais próximo de ecossistemas minimamente impactados maior a diversidade e a riqueza quanto mais impactados menor essa diversidade e presenta-se especialmente de organismos mais resistentes né essa divisão que é essa base conceitual principal aqui elas ela já está direcionada para trabalhos com a sociedade então ela já é simplificada a gente já trabalha a nível de ordem né como sensíveis os ETTs né efemeropta plecópter e tricóptera como tolerantes os principais predadores e eles vão desestabilizar o oxitema quando eles né quando eles desaparecem então as odonatas os heterópteras né eu trabalho basicamente chamando atenção para a subordem e os megalópteras mas também os coleópteras e por fim os resistentes que seriam os dípteras e aí a gente chama mais atenção para a família queironomida principalmente para os de cor vermelha para chamar essa atenção de resistência em função de manutenção de oxigênio também e largando de vez os insetos os anelídeos e os moluscos então a gente fez essa simplificação para ficar mais fácil para a sociedade se apropriar dessas informações e aí vem então como que foi feito o monitoramento participativo né o monitoramento participativo ele então abrangeu tanto uma influência urbana da região metropolitana de Belo Horizonte que é a terceira maior região metropolitana do Brasil em torno na região metropolitana de 6 milhões de pessoas e também a gente teve uma área no quadrilátero ferrífero onde é retirado 60% do minério de ferro do Brasil né então a gente teve como área total 4.200 quilômetros quadrados e nós pegamos a bacia a bacia do Alto São Francisco nós trabalhamos com duas subbacias principais do São Francisco para a Opeba que vem dessa influência do quadrilátero perífero e o Rio das Velhas que vem da influência mais urbana e passa por Belo Horizonte pela capital né pela região metropolitana do estado nosso público-alvo né eu já adiantei que foram estudantes foram 54 escolas de ensino básico 51 delas públicas né e foram aproximadamente mil duas mil pessoas entre professores e estudantes a partir do quarto ano do Fundamental 1 que são as crianças de nove anos então o monitoramento ele foi realizado de nove por crianças de nove anos até o ensino médio até adolescentes de 18 anos o monitoramento ele passou por etapas né essas 54 escolas elas foram atendidas ao longo de cinco anos então a cada ano era aproximadamente em torno de dez escolas tá é cada e elas todas as dez escolas daquele ano passavam por quatro etapas principais no ano para elas fazerem o monitoramento primeiro a gente treinava os professores que era no início do ano segundo a gente treinava os estudantes então esses professores treinados eles selecionavam a turma que interessava para eles que seria isso era de acordo né era uma definição da escola a gente só determinava que era no máximo trinta estudantes pela dificuldade de levar mais de trinta estudantes para monitorar os guias então eles selecionavam a gente lá e treinava esses estudantes selecionados a partir daí professores e estudantes treinados realizavam o monitoramento né fisico-químico de hábitos físicos que eu vou mostrar na frente e de macrovertebrados bentônicos então eles tinham mais ou menos um monitoramento de aproximadamente seis meses entre abril e outubro novembro no máximo né eles começavam março-abril e terminavam outubro-novembro eles monitoravam o rio mensalmente e aí no final do ano a gente oferecia um pequeno congresso né que eu chamo aqui de seminário final que era um um evento no formato de um congresso em que todas as escolas daquele ano se juntavam na UFMG e apresentavam os seus trabalhos através de banner como um congresso que a gente participa mesmo tá eles tinham também apresentações culturais então por isso que tem a foto das crianças dos adolescentes cantando aí mas eles apresentavam e a gente fazia um processo de um congresso tinha palestra tinha avaliador pra eles mesmos se inserirem nessa na divulgação dos seus dados enfim essa metodologia então tinha como objetivo né que foi o objetivo da minha tese realizar um programa de monitoramento participativo de bacias hidrográficas especialmente urbanas né já que os rios mesmo que fossem áreas rurais porque eu tive áreas rurais eles eram associados a escolas né então estavam sempre na área urbana daquela zona rural com base na proposta de ciência cidadã utilizando como público o ensino básico então professores estudantes que realizaram esse monitoramento a nossa área de estudos abrangeu 12 municípios do estado de Minas seis deles na região metropolitana de Belo Horizonte que é a influência do rio das velhas seis deles na região do quadrilátero ferrífero que é a influência do rio Paraupeba nessas 12 municípios nós tivemos 46 estações amostrais então 46 rios monitorados e nós dividimos esses rios para para que os para que os estudantes para que o meu público-alvo entendesse o funcionamento né dessas dessas mudanças com base na densidade populacional então nós tivemos dentro dos 46 rios avaliados 10 que nós consideramos referência que foram que estavam em áreas urbanas protegidas como parques 9 que estavam sob mínima perturbação ou seja aqueles inseridos em municípios com menos de 100 habitantes por quilômetro quadrado 16 sob moderada perturbação municípios entre 100 que estavam inseridos em municípios entre 100 e 400 habitantes por quilômetro quadrado e 11 altamente perturbados que estavam dentro de municípios com mais de 800 habitantes por quilômetro quadrado basicamente Belo Horizonte e alguns municípios que estão associados à região metropolitana a nossa metodologia adaptada ela foi ela se baseou em avaliação de hábitos físicos os hábitos físicos eles foram avaliados com base naquele no protocolo que eu imagino que vocês já tenham visto alguns pelo menos que é o Calisto Calisto foi publicado Calisto 2002 um protocolo adaptado e simplificado para uso com estudantes ele usa para uso principalmente com estudantes de graduação e eu adaptei novamente para uso com educação básica com crianças e adolescentes então a gente tinha três métricas principais avaliadas que é a estabilidade das margens os hábitos no leito e os impactos humanos sobre aquele ecossistema e dentro dessas métricas nós tínhamos dez parâmetros a serem avaliados e o protocolo funciona como quanto melhor aquele parâmetro ganha mais ponto quanto pior aquele parâmetro menos ponto ou zero e eles no final a gente soma os dez parâmetros e essa pontuação final nos ajuda a classificar a situação do ecossistema em termos de hábitos físicos principalmente na sua região repare na avaliação da região repare para avaliação da coluna da água nós então utilizamos os kits eco kits ou kits de avaliação ambiental o nosso caso a gente usa o da alfa kit mas aí a gente se baseava na resolução CONAMA para a água de classe 2 já que era a meta do nosso estado nós avaliamos principalmente alguns parâmetros importantes como oxigênio turbidez pH e nutrientes para eles entenderem como funcionaria as influências que estão ocorrendo no entorno para a qualidade física e química da água e por fim a gente então adaptou também o índice biológico que foi o BMWP na verdade foi uma mistura de índices e a gente considerou então o que a gente chamou de BMWP CS BMWP Citizen Science BMWP então para estudar para utilizar para estudantes que foi bem simplificado a gente pegou os sensíveis e deu uma pontuação alta os tolerantes uma pontuação média e os resistentes uma pontuação baixa e o que as crianças faziam é que elas consideravam aí o índice ele considerava tanto o ponto quanto a quantidade de cada organismo por isso que foi uma adaptação do BMWP também que o BMWP não considera isso então foi a gente considerava também a quantidade para eles terem ideia aí trazia uma pontuação final e eles mostravam como que estava o seu índice e aí eu vou mostrar esses resultados para vocês já tá em termos de hábitos físicos se a gente olhar aqui no X nós colocamos a densidade populacional e no Y não está a porcentagem de ecossistemas classificado em azul minimamente em marrom moderadamente e em vermelho altamente perturbados isso pela aplicação do protocolo pelas crianças pelos estudantes e professores e aí a gente vê que foi um resultado bastante visual porque eles conseguem ver a gente conseguir com eles ver muito bem a piora na qualidade de águas principalmente representada aqui pelo vermelho nesse caso enquanto os rios estavam inseridos em densidade populacional maior e como trabalhamos em áreas urbanas 37% dos ecossistemas demonstraram em termos de hábitos físicos que eles tinham pressões evidentes isso inclui até as áreas protegidas porque eram parques urbanos e até os parques urbanos conseguiam apresentar alguma influência antrópica na sua área ritária principalmente em função de assoreamento e do tipo de vegetação que tinha no seu entorno muitas vezes vegetação de árvores frutíferas que se mantêm nos parques e aí em termos de coluna d'água mais uma vez o padrão de aumento o vermelho é o que tinha algum parâmetro fora de conformidade com a Conam e o azul é o que tem estava tudo de acordo com a Conama para classe 2 e aí a gente vê mais uma vez nítido a piora na qualidade de águas mostrando para eles que o aumento da tendência de algo está fora da conformidade quando aumenta a densidade populacional nesse caso mais 54% dos ecossistemas tiveram algum então área urbana mais da metade mostraram algum parâmetro fora principalmente nutriente o nosso parâmetro principal foi fósforo que foi apresentado como negativo no caso do monitoramento participativo e por fim os organismos bentônicos aí nos organismos bentônicos a gente já consegue já tem uma mudança diferente mas a gente consegue mostrar do mesmo jeito a piora na qualidade de águas especialmente com esse aumento dentro de áreas altamente densas mais uma vez mais de quase 50% na verdade dos ecossistemas mostraram esse autodistúrbio então eles apresentaram o índice biológico para ecossistemas altamente impactados e aí mostrando esses resultados eu optei por mostrar os gráficos esses gráficos mais simples como a gente como as crianças como os estudantes avaliaram junto comigo esses ecossistemas e aí veio no meu doutorado a proposta de como é uma proposta de mostrar que isso seria válido porque um dos grandes problemas da ciência cidadã é a credibilidade dos dados então até que um dos dados que esses pessoas que não são cientistas estão nos fornecendo até que ponto elas são confiáveis e aí que veio esse artigo que foi o primeiro capítulo da minha tese nesse artigo a gente tentou responder justamente isso tá eu tive em parceria com o professor Ricardo Solar o Bob Hughes que é um parceiro nosso americano e o Marcos Caliç que era o meu orientador então a nossa pergunta nesse artigo era estudantes de ensino básico adequadamente treinados claro são capazes de gerar resultados confiáveis na avaliação das influências humanas sobre a qualidade ecológica de ecossistemas aquáticos e para isso o que é que nós fizemos nós pegamos a base como base a metodologia acadêmica que foi utilizada e comparamos com a nossa ciência cidadã com o que nós fizemos na ciência cidadã então nós temos lá o protocolo do Calisto proposto em 2002 que é uma metodologia acadêmica nós comparamos com o nosso protocolo de hábitos físicos que foi adaptado utilizamos a Conama através do nosso kit para avaliar então a Conama foi a nossa base o BMWP tem um BMWP proposto lá para o Rio das Velhas a gente comparou ele com o nosso BMWP da ciência cidadã e ainda utilizamos a metodologia do índice de distúrbio integrado que foi proposto em 2013 por um pesquisador por um doutorando do Marcos Calisto também avaliamos com base em metodologia do Laboratório de Ecologia de Mendes as condições de referência e utilizamos também o índice multimétrico biológico o índice multimétrico para marco invertebrados também como base para avaliar a nossa avaliação biológica as nossas fizemos uma seleção de métricas para isso o nosso distúrbio local nós avaliamos através das nossas métricas de impacto humano todas as influências de lixo esgoto e odor elas nos apoiaram a trazer respostas sobre o nosso distúrbio local baseado na proposta de Ligeira em 2013 então as crianças os resultados das crianças é que nos traziam avaliação do nosso impacto local para o nosso distúrbio regional nós utilizamos também a avaliação por Google Earth então nós definimos áreas um quilômetro de área dos nossos rios de influência desses rios e determinamos o quanto por cento dessa parte dessa área era urbana o quanto por cento poderia ser agricultura e o quanto por cento seria pastagem que seriam as nossas influências negativas e essa sim o peso então quanto a urbana ganhava mais peso a agricultura ganhava um peso médio e a pastagem por ser só o desmatamento teoricamente ganhava uma pontuação menor então nós fizemos também avaliação em todos os rios com base na influência do uso e ocupação da terra em termos de condições de referência nós então pegamos as nossas áreas protegidas e olhamos através de uma correlação de Pearson se elas eram afetadas pelos impactos antropogênicos para isso nós utilizamos tantas modificações nos parâmetros físicos e químicos quanto de hábitos físicos e também relacionamos com esses índices de distúrbio que nós avaliamos através do índice local e do índice regional e para determinar o nosso MMI ou seja a nossa métrica biológica de macrovertebrados mentônicos nós então fizemos os passos da seleção de métricas utilizado na metodologia tradicional então nós pegamos 17 métricas possíveis iniciais com base nos resultados que nós tínhamos biológicos e fomos selecionando essas métricas as que tinham valores similares no site elas foram eliminadas depois aquelas que não distinguiam sites menos de mais perturbados também foram eliminadas as fortemente correlacionadas foram eliminadas e por fim o que não correlacionava com o impacto local também foi eliminado e a nossa melhor métrica passando pela seleção foi realmente aquela que considerava o BMWP então o que considerava o índice que nós criamos era a melhor métrica para a gente responder sobre esses ecossistemas aquáticos em termos de resultados nós aplicamos então o índice de estúrbio integrado que se baseia na classificação dos ecossistemas aquáticos de menor a mais perturbados aqui no X e no índice que nesse índice de estúrbio integrado que considera tanto o impacto local quanto o regional que foi aquele avaliado pelo Google Earth e aí nós conseguimos separar muito bem 10 dos nossos ecossistemas estão em boas condições são as condições realmente de referência dos nossos 46 10 estão em péssimas condições são aqueles principalmente inseridos aqueles 11 lá principalmente inseridos em áreas da região metropolitana e 26 deles então ficaram intermediários seriam aqueles ecossistemas ainda alterados e quando nós julgamos isso numa nova para ver se era significativamente diferente sim nós tivemos a resposta que a nossa métrica ela se apresentou significativa diferente em termos quando separou o mínimo o moderado e o alto distúrbio tá então ela deu uma resposta ela comprovou uma resposta muito boa em termos de condições de referência as correções elas foram significativas apenas na estabilidade da vegetação repária então eram os maiores problemas que nós tínhamos era essa estabilidade nos nossos parques urbanos e o que que nós concluímos então concluímos não discutimos os monitoramentos participativos eles têm o nosso ele se mostrou eficiente no diagnóstico de qualidade de águas urbanas nossos resultados comprovaram no artigo que a avaliação da comunidade ela foi efetiva então ela foi eficiente ela trouxe um bom diagnóstico sempre lembrando sempre trazendo a importância que as bases conceituais para esse tipo de trabalho para a comunidade ela parta da academia tanto as bases como a metodologia como esses dados sejam validados isso é muito importante em termos de dados de ciências cidadãs se tornarem confiáveis a gente trazer um público-alvo que tenha o potencial no nosso caso nós trouxemos aí as escolas que é o potencial dessa potencial dos cidadãos do futuro então tem uma determinação desse público-alvo e a ciência cidadã ela vai ser quem vai trazer possivelmente mais questionamentos para esse público e que eles se tornem mais participativos em termos de busca na sua participação social principalmente em termos de políticas públicas o governo local ele traz ele nos apoia com a solução para os desafios por exemplo em termos de fiscal apoiando as fiscalizações o governo federal nos apoiando através dos padrões de qualidade de água determinados para o país então por exemplo a CONAMA as metas de saneamento com a proposta dentro da agenda 2030 e a sociedade absorva isso se tornando mais participativa em termos de políticas públicas em termos de exercer a sua cidadania concluindo o que a gente espera com esse tipo de trabalho os cins urbanos hoje eles são altamente impactados a atuação da ciência cidadania da educação ambiental sendo ela parceria no nosso caso parceria da academia com escolas de ensino básico ela possa transformar esses cidadãos em pessoas que possam participar mais na proposição e implementação das ações em termos de mitigação de danos ou reabilitação de ecossistemas aquáticos através da sua participação de se tornar mais participativo nas políticas públicas e na gestão das águas e aí sim alcançando esses índios urbanos com boa gestão ou melhor gestão num futuro próximo essa é a expectativa enfim como quase finalização que eu falo um pouquinho falei um pouquinho demais já como que a gente multiplica aí a gente parou pensa você faz um trabalho de anos de cinco anos com a comunidade você prova que aquele trabalho ficou efetivo mas é ciência cidadã é resultado prático mas e aí o que é que eles vão ganhar com isso aí você passa para esse princípio e aí veio o livro como que a gente podia levar isso para eles que isso fosse um resultado para eles como que a gente podia multiplicar o que nós fizemos e veio a proposta do livro que é o segundo capítulo da minha tese o livro intitulado monitoramento participativo de rios urbanos ele veio para alcançar professores de ensino básico e estudantes a partir do oitavo ano do ensino fundamental a proposta é que um resultado nosso que deu certo sirva para outras pessoas então a gente fez o livro quais as bases conceituais como foi a metodologia bem mastigado para que outras pessoas pudessem replicar e o que a gente alcançou com isso então ele tinha uma motivação que era apresentar essa metodologia que foi válida propor formas de aplicar o método científico na educação básica que não é comum supriu um pouco das carências da base conceitual em ecologia que tem no ensino básico e ainda atender ao BMCC do ensino médio que traz agora como nova base a inserção de projetos dentro das escolas então ele pode ser usado para professores de ciências e biologia para esses novos projetos que são propostos ele está dividido em três módulos então só para exemplificar como que a gente pensou esse livro o módulo 1 tem três capítulos que é o de bases conceituais o módulo 2 também tem três capítulos que é o de bases metodológicas e o módulo 3 tem dois capítulos que é a experiência realizada o que a gente obteve com isso a nossa proposta é que ele seja utilizado para buscar conhecimento para aplicação do método científico para apoio didático complementar aulas teóricas no currículo trazer essa abordagem científica e desenvolver um pouco da investigação científica no ensino básico e aí eu vou falar sobre cada capítulo como é só para a gente conhecer se vocês não tiveram acesso ele já está disponível em pdf o capítulo 1 então o que nós vamos falar se a gente a nossa base é monitorar ecossistemas aquáticos nós partimos do princípio de falar de ecologia de ecossistemas então nós fizemos um capítulo voltado para ecologia de ecossistemas e essa influência humana em termos de ecossistemas nas mudanças nesses ecossistemas até que ponto a gente estava afetando os serviços ecossistêmicos que nós podemos utilizar então mostrar um pouco disso esse capítulo ele foi direcionado para essa questão o capítulo 2 é o capítulo que traz a ecologia aquática então é trazer as bases conceituais em ecologia aquática entrar em liminologia falar um pouco da importância da ecologia aquática para se fazer um monitoramento o que a gente precisa saber o que a gente precisa ter de base para se fazer esse monitoramento e por fim o nosso capítulo 3 que foi o do método científico que a gente tentou descrever de forma simples e aí eu tive como parceiro o professor Rogério Parentoni que era o FMG e agora está no Ceará como que as escolas possam entender que elas estão fazendo ciência e como que elas passam por essa etapa de pensar uma hipótese responder essa hipótese e passar por todo o processo ser aceita ou ser rejeitada enfim passar pelo processo do método científico essa foi a nossa base conceitual principal no livro em termos de bases metodológicas o capítulo 4 trouxe toda a avaliação de uso e ocupação da terra tanto em termos de a influência do uso da terra no entorno como a influência local na área ripária então aí a gente traz a metodologia de como realizar isso com base no Google Word e com base naquele protocolo então como vai fazer fizemos bem receita de bolo o Beabá de como avaliar isso e ainda trouxemos algumas informações importantes para se entender a qualidade física e química da água como que a gente vai fazer e por que o que que a gente está avaliando essas mudanças que vão acontecendo na qualidade física e química da água em função principalmente do uso e ocupação da terra e as mudanças biológicas desde ecossistemas minimamente perturbados mas que são altamente diversos e ricos e tem a presença de organismos com diferentes sensibilidades ecossistemas moderadamente perturbados que diminuem essa riqueza e diversidade e perde a presença de organismos sensíveis até organismos altamente perturbados baixíssima diversidade e riqueza concentração basicamente de organismos resistentes e aí também traz o Beabá de como realizar isso com base nas ordens dos macroinvertebrados ventônicos e traz esses conceitos principais e por fim os dois capítulos que são da experiência o capítulo 7 ele traz o artigo numa forma simples no português e de uma forma simples a mesma descrição do artigo então a gente mostra quem realizou então quais escolas realizaram isso como que ele foi realizado então como que eles fizeram quer dizer eles fizeram o mesmo que a gente está mostrando para vocês aqui na metodologia e mostramos que os resultados foram bons e isso significa que eles podem ser utilizados reutilizados e podem trazer avanços para futuras gerações e o último capítulo que é o de experiências escolares esse de experiências escolares ele traz ele foi escrito a várias mãos na verdade era uma forma de mostrar o quanto que os vários atores dessa tese puderam aproveitar eu o meu orientador o coordenador de pós então uma pós-graduação em ecologia não era comum uma tese desse tipo então ele também pôs a experiência da pós-graduação por receber uma tese de ciência cidadã uma analista ambiental de uma empresa que financiou o livro que financiou grande parte dessa tese que foi a Gerdau no caso e que é por isso que a gente trabalhou na região do Minério e dez professores de ensino básico nas diferentes áreas desde ensino fundamental até o ensino médio que puderam também escrever a sua experiência em participar desse projeto quanto que isso foi importante para a escola quanto que isso foi importante para o trabalho dele o quanto que ele acha que isso impactou os estudantes dele esse capítulo é o que traz um pouco dessa experiência e aí eu chamei atenção aqui para a Roseli que é essa professora que está aqui ela trabalhou com crianças de nove e dez anos e ela trazendo a contribuição para a mudança do olhar das crianças dela e construção de nova mentalidade enfim a valorização a valoração desse trabalho é que ele traz essa ação conjunta que foi uma metodologia efetiva que pode propagar conhecimentos junto à sociedade tá como que está meu tempo aí só porque está muito apertado eu falei demais já não falei não vai em frente pode falar tá porque eu fiz um vídeo eu vou mostrar rapidinho é um vídeo é um vídeo eu acho que ele tem uns quatro minutos só para saber se eu apertava ele aqui para vocês verem isso sobre a visão da escola um pouquinho do que eles que eles podem ter aproveitado que eles podem um exemplo de uma escola o que eles podem ter aproveitado com isso tá é rapidinho Ju o vídeo não está o vídeo não está passando não peraí que eu vou parar não está passando não sacanagem eu vou ter que peraí que eu vou ter que o áudio a gente ouve o áudio é porque eu acho que eu vou ter que agora eu vou ter que tirar um pouquinho a apresentação e passar ele eu acho que vai ter que ser assim mesmo é porque eu achei que tinha esperança e eu puxar e você tem que mudar de tela é eu vou só mudar de tela agora vocês estão vendo ele vocês estão vendo uma ponte grande estão então é isso aí então eu vou passar de novo agora dá para ver né aí nós estamos aqui no córrego do Passão para saber se a se a população tem tem algum impacto por relação ao córrego a gente fez um uma pesquisa no antes e no depois do Rio dentro da população de acordo com o estudo que a gente realizou aqui no córrego a gente pôde observar que a qualidade de água é bem diferente da apresentada na coleta quando a água está sendo coletada perto da cidade próximo à cidade no centro e a gente pôde observar que a presença de seres ventônicos é uma quantidade razoável e isso é devido é o local ser uma área rural onde a população tem um pouco mais de preocupação ou até mesmo a falta de conhecimento e de recurso mesmo para poder jogar a dejeta essas coisas assim além do que a população usa essa água para vários fins no dia a dia e se for comparar com a área da cidade a área da cidade já está com uma qualidade de água bem mais poluída como por exemplo a presença de indústria teixo em Tabirito joga muito dejeto na água de Tabirito e tem presenças e casos de presença de tinta por exemplo dessas empresas teixos que jogam dejeto no rio então já teve vários casos onde o rio ficou de várias cores e isso é um exemplo de como a população às vezes não tem conhecimento e não tem compaixão com a natureza que é o que a gente visa mostrar no projeto que é o conhecimento que vai levar você a ter um pouco mais de prosperidade de compaixão com a natureza e com a nossa água eu gostei muito de participar do projeto foi um projeto que a gente quis participar a gente foi atrás do professor para ir além do nosso trabalho foi uma coisa muito legal porque eu não sabia de nada sobre isso eu descobri como é que é calcular o pH não sabia como que era a diferença do rio sim do lago dependendo de quem a gente fez da região urbana para a região rural agora eu sei a diferença durante o projeto teve muitas dúvidas entre nós alunos e na prática a gente já conseguiu ter os resultados que a gente procurava nas perguntas teve sim o impacto das pessoas no córrego e isso foi muito bom para a gente para sair da teoria e vir para a prática eu gostaria de agradecer a Gerdau e a UFMG por acreditar na nossa escola e nos oportunizar com esse projeto que nos ajudou muito e principalmente eu achei muito interessante foi conseguir despertar o interesse dos alunos porque nós fizemos o projeto realizamos a proposta desse projeto que seria a análise da qualidade da lagoa do parque ecológico só que esse projeto não ficou apenas isso ele causou interesse para os alunos em questionar sobre a qualidade da água de outras regiões aqui da nossa cidade de Itabirito e ao mesmo tempo esse projeto possibilitou sair da sala de aula e mostrar por exemplo a disciplina de metodologia científica que geralmente fica só na teoria possibilitou muito a gente vivenciar isso na prática então eu observava quando eu explicava para os alunos por exemplo a parte de bioquímica sobre o PH os alunos tinham muita dificuldade em condicionar e sabiam como que isso funciona na prática e esse projeto possibilitou muito essa forma da compreensão dos alunos e ao mesmo tempo essa iniciativa que partiu por interesse dos alunos tem retorno para a própria comunidade porque a comunidade em si ela tem muitas incertezas a gente sempre ouve a população questionar se essa água é de boa qualidade ou não se pode utilizar o consumo dos animais para rirar as plantas então ao mesmo tempo a gente pode possibilitar a população um retorno e um resultado quanto a esses questionamentos que a própria população tem pronto voltei acho que agora já acabei já estou acabando é possível mas então eu queria mostrar isso porque eu acho muito legal de mostrar essa visão deles de como que eles conseguiram contribuir isso contribuiu para o trabalho deles e a mensagem essa aqui eu não vou passar não porque já vi demais minha mensagem final é que a abordagem em ciência cidadã ela traz essa contribuição que a gente guarda isso preenchendo uma lacosta as possíveis lacunas que ainda existem entre a academia e a sociedade trazendo eles mais participativos vendo a influência da ciência no dia a dia deles só para terminar eu vou pular esse vídeo aqui depois eu conto para vocês o que é isso só para terminar agora atualmente o que a gente fez para se adaptar em função da pandemia é que agora eu criei um blog então eu estou com um blog que traz essas informações todas eu trago um pouco de conceitos exemplos de ciência cidadã práticas e trazer um pouquinho dos estudantes assim que eu estou abordando eles aqui no Espírito Santo com eles no Espírito Santo então trazer um pouquinho deles da importância de ser cientista querer ser cientista e redes sociais é o que a gente está trabalhando hoje em dia o que nós somos nos readaptando é isso enfim eu falei que eu falava demais eu avisei do início ninguém pode falar que eu minto muito obrigada aqui o livro para quem não teve acesso ainda ele não foi ele não foi efetivamente lançado por causa da pandemia então as cópias impressas estão guardadas estão sendo distribuídas mas muito pouco ainda e ele mas ele está disponível no site do Laboratório de Ecologia de Bentes que é o laboratório do Marcos Caliço para quem tiver interesse ele está lá também na verdade está a publicação também o artigo e é isso agora parei agora vocês podem falar comigo Juliana muito obrigada acho que vamos ter uma boa discussão que a gente fala bastante sobre isso então eu vou aí abrir para perguntas questionamentos está procurando a Ana mas eu acho que ela tem um problema de conexão voltou quem quiser fazer perguntas aí para Juliana por favor posso fazer uma Clarice professor titular Fábio Scarano pode sim por favor achei que ele estava bebendo você estaria tomando uma cervejinha já poxa não eu não tenho tempo eu estou nessa cadeira direto aqui depois da prova lá tem tem um monte de burocracia eu ainda estou aqui atolado mas Juliana olha super parabéns eu peguei um pouquinho eu consegui pegar eu acho que eu entrei duas e meia eu devo ter perdido uns 20 minutos da sua fala mas eu peguei uma parte que eu gostei muito e assim de cara queria te dar os parabéns trabalho lindo que você está fazendo me lembrou um episódio antigo acho que não sei se o Chico Esteves está aqui acho que está o Chico a gente viu isso junto eu e o Chico o Chico Barbosa que você conhece aí da da UFMG a gente estava numa conferência tu vai lembrar disso Chico no Canadá acho que foi sei lá 2001 2002 tem muito tempo atrás e era uma conferência de gente da ciência das unidades de conservação e da ciência cidadã que naquela época era um negócio que eu nunca tinha ouvido falar e eu me lembro que o ministro do meio ambiente deles deu uma palestra de abertura e ele falou o seguinte falou olha aqui no Canadá tem três tipos de dados o pior tipo é o dos cientistas o segundo melhor é o do pessoal que trabalha nas unidades de conservação e o melhor disparado são os dados que vem da ciência cidadã e eu vi você mostrando essa pesquisa que você fez para ver essa qualidade dos dados que a turma coleta aí para vocês e que você mostrou que é uma qualidade boa daí eu queria te perguntar isso da tua experiência do teu convívio aí com essa garotada e tal você tem essa impressão também será que os dados da ciência cidadã são melhores que o nosso porque essa impressão que eu tinha no Canadá dele explicando para a gente é que o cidadão que coleta tem um carinho tão grande porque ele percebe uma importância naquilo às vezes é uma planta ou uma situação da natureza no jardim da casa dele e eles fazem com tanto carinho que não querem errar você tem essa sensação eu fiquei curioso com isso quando vi você mostrando esse dado e de novo parabéns eu na verdade assim a gente tem que validar porque é difícil você imaginar que eles vão conseguir identificar a máquina vertebrada bem o todo certinho que eles não vão errar é muito difícil eles confundiam às vezes principalmente porque eu trabalhei com criança também e adolescente então eles se confundiam às vezes a gente ia lá conferir e eles tinham eles se apegam o que é engraçado nesse caso eles se apegam a alguns organismos pela forma que a gente mostra então por exemplo megaloptera em Minas aparece os megaloptera de 12 centímetros e aí o meu personagem é o portão ele é forte e aí os meninos gostam do portão e aí os meninos querem porque querem comprar o portão e aí tudo vira portão qualquer coisa que eles acharem que eles tipo assim às vezes eles veem o tricóptero e falam e aí o pior que não é então assim por essa vertente talvez assim mas a vontade agora nessa questão que você falou na vontade de fazer direito aí sim eles buscam muito eles leem e é impressionante eu sou eu sou suspeita porque eu realmente eu me apego aos meus então foram mil duas mil pessoas eu sabia o nome de todos os professores eu sabia o nome de criança às vezes sabe que eu me apeguei a eles mesmo então tinha perguntas assim que você ficava como pode tipo uma menina de 10 anos virar e falar assim olha eu estou com dificuldade porque o o nitrogênio deu alto mas o fósforo não e eu não sei explicar porque eu acho que tem relação com o esgoto mas por que o fósforo não deu alto e aí uma menina de 10 anos falando isso você vê que eles corriam atrás das informações e isso é muito bacana eu acho também que tem potencial para ter os melhores dados com certeza eu acho que eles têm muito interesse desde que na ciência cidadã de uma forma geral você pense em como que eles vão receber isso de volta porque também se você não mandar nada para eles depois eles não se interessam tanto aí eles são realmente os nossos são realmente ótimos para nos apoiar nesses dados são realmente uma coisa eu sou suspeita eu ia colocar um outro vídeo lá mania da tempo que era as crianças dançando que eles fizeram eles fizeram uma música uma relação com a paradinha da como é que ela chama da Anitta agora assim é água água limpinha agora eu achei a coisa mais bonitinha do mundo então eu sou suspeita eu sei se eu notava que eu sou suspeita bom parabéns Juliana muito obrigada obrigada eu sou suspeita Ju tem duas pessoas inscritas para falar Tainá primeiro depois o professor Chico tá aí alô Tainá ai meu Deus tô aqui chegou desabilitar as coisas Juliana amei seu trabalho primeiro parabéns a durabilidade também acho que isso é um grande desafio já vi alguns outros trabalhos mais ou menos nessa linha e geralmente eram mais pontuais e acho que é um desafio fazer um trabalho longo desse tipo é verdade e ai eu queria assim tem algumas perguntas algumas você já comentou mas eu tive uma experiência semelhante com essa só que num contexto do projeto do Observando os Rios da SAS Mata Atlântica que tem uma intenção parecida com o que você trouxe só que era num contexto de favela monitorar um rio dentro da favela e também tivemos junto com a escola vários desdobramentos e ai eu queria saber assim muito curiosidade professora os desafios da linguagem se você teve algum por exemplo no nosso caso a gente estava com crianças do Fundamental 1 e algumas nem sabiam ler e o Ritoral Rio foi ótimo mas a gente teve que enfrentar vários desafios em relação a linguagem científica dos padrões dos parâmetros então queria saber como que se você teve esses desafios em relação a linguagem científica e como que você ultrapassou eles e uma outra pergunta é como que foi essa relação com os professores e se teve alguns desdobramentos acho que alguns você já falou no caso da música mas uma curiosidade mesmo se teve desdobramentos em relação às escolas e também as comunidades do entorno desses rios pelo menos num contexto micro porque eu fiquei bem impressionada com o tamanho quantidade de escolas quantidade de rios então o nosso aqui foi bem pequenininho mas mesmo assim teve vários desdobramentos para a comunidade eu queria saber mais perguntas de curiosidade mesmo parabéns obrigada então em termos de de linguagem eu basicamente o trabalho foi todo eu era quem participei quem falei em todas as escolas então eu adaptava a minha linguagem de acordo com a idade mas assim do meu jeito a gente já vem trabalhando eu já vinha trabalhando eu já fui desenvolvendo essa fala para públicos porque eu fui parte do projeto Manuelzão da UMG que trabalha com comunidade e por muitos anos eu fui a responsável por isso então assim a gente criou os personagens isso já vem sendo foi sendo desenhado na equipe do Marcos há muito tempo que aí criou os personagens dos mentes que são aqueles desenhinhos a gente usa apelido eu não uso eu não falo coleóptra megalóptra com eles apesar de que está escrito lá para eles saberem eu explico dependendo da idade a origem do nome mas a maioria usa o fortão o cachorrinho d'água eles usam isso com as crianças e um dos grandes parceiros eu acho que me ajuda nisso são os próprios professores porque quando a gente determina que o professor é que vai escolher a turma o professor que escolhe turma de menino pequeno ele já ele já trabalha tudo aquilo então teve tinha escola que a gente chegava já tinha tido um trabalho todo em cima da nossa presença então eles eu tinha também eu tenho muita coisa assim cartaz escrito bem-vindo a Juliana que é um plecóptero gigante coisas desse tipo eles faziam aqueles cartazes aqueles painéis de escola estava pregado na escola com toda a explicação desenho das crianças como então elas faziam esse trabalho isso também me ajudava muito com crianças pequenas né porque eu mesmo determinei que eu ia trabalhar a partir dos 12 dos 11 né já no fundamental 2 mas aí eu tive muita reclamação porque as escolas ah mas a gente só tem infantil a gente quer atender isso o fundamental 1 então a gente determinou então vocês vão pegar só os meninos do 5º ano que é 10 anos aí veio uma professora nossa mas meus meninos do 9º ano são tão espertos então enfim né a gente foi se adaptando e a linguagem foi assim mas eu essa parte fisico-química é toda do professor essa parte eu não conseguia eu consigo explicar lá as mudanças no rio e aí eles conseguem visualizar então assim eu uso pra isso eu uso balão com água e eu mostro a mudança na cor e aí por que que isso influenciou é eu uso coisas mais interativas pra mostrar mas assim discutir de falar de nitrogênio fósforo aí o professor me ajudava muito essa professora que pegou 9º ano por exemplo eu falava 9 anos eu falava não faço ideia de como explicar pra esses meninos nitrogênio e fósfora e ela que me ajudou muito e eles faziam fisico-química também tá então nesse caso foi mais isso em termos de da comunidade afetada com isso a gente não mediu isso eu acho que é uma das dos meus sonhos em termos de trabalhar com ciência cidadã eu vim com essa ideia aqui no pro Espírito Santo que eu melhorasse isso eu tentei fazer isso no doutorado não consegui porque aí envolvia uma parte sociológica que eu não tinha muita capacidade aí eu fui procurar sociologia eu tive uma aula eu tranquei matrícula eu falei não é melhor eu nem tentar ter essa capacidade que eu vou ficar doida que é bem assim diferente pra gente né da formação e aí eu pretendo fazer isso aqui enfim mas eu tive muitos retornos só não é eu não sabia como medi-los essa é a questão né a gente não tem uma medida exatamente desses retornos tipo eu tive casos por exemplo de estudante do monitoramento que eu fiz monitoramento em seis escolas duas vezes justamente pra fazer aquele acompanhamento de mudança do Rio ao longo de três anos eu tive escola que o menino participou na primeira em 2013 aí quando tava em 2016 ele já era já era já tinha saído da escola ele tentou química segundo ele em função do projeto ele se encantou pela química e ele voltou pra me ajudar a ensinar química pros outros estudantes da escola dele na minha segunda passagem por essa escola então eu tenho muitos retornos muito legais sobre isso essa influência que o projeto teve em termos de comunidade eu só não medi então tem muita coisa bacana assim que eu quero fazer mas eu não consegui medir isso na verdade né só então não tem uma medida disso tá mas agora relato eu tenho muita coisa legal de comunidade mudança na comunidade de criança que escreveu carta pra Copasa né de Minas de criança que foi atrás que teve reunião teve uma turma de 10 anos de ouro preto que solicitou uma reunião com o secretário de meio ambiente e ele recebeu eles e eles pegaram o banner do evento e apresentaram pro secretário pra mostrar as coisas do rim então tem várias coisas legais mas que eu não medi eu só sei os relatos mesmo mas são excelentes resultados já pois é qualitativos e lindos pois é parabéns eu fico contando história aqui o dia inteiro ainda vai ficar só minha janelinha aqui eu contando os meninos mas registra isso porque eu entendo também essa esse distanciamento do olhar assim né mas eu já venho mais do olhar da educação e esses resultados você tá falando qualitativos são muito importantes assim então é importante também ter esse registro que inspira outras ações né obrigada obrigada você obrigada Tainá professor Chico boa tarde a todos a Juliana e claro que é só eu conheço que eu tive o privilégio de ser escolhido por você pelo professor Marcos Calício como responsável pelo prefácio né que muito me honrou então eu conhecia na época os capítulos estavam ainda em fase de estavam no fone digamos assim e ao ver a sua apresentação é o tipo do trabalho que certamente todos que estão nos vendo estão te ouvindo é o tipo do trabalho que todo mundo gostaria de fazer né todo mundo eu acho que não tem ninguém aqui que nessa plateia eu gostaria de fazer ou coisa semelhante ou semelhante na minha área e eu fico também por outro lado extremamente feliz porque o Marcos Calício aprendeu muito bem no nosso laboratório em 1900 na década de 90 quando a gente já fazia coisas semelhantes mas em outros aspectos mas ali foi um embrião em tudo isso e o Marcos ele não só aprendeu como ampliou magnificou essa essa abordagem e o que é mais importante no momento nesse momento que a Universidade Público está sendo literalmente destruída de diferentes maneiras não vamos entrar aqui nesse problema que nós vamos chorar então mas em grande parte dessa embora todo o reconhecimento da ciência nessa pandemia que nós temos a gente enquanto instituição estamos sendo muito agredidos muito muito talvez porque a gente não tenha feito trabalhos como esse a gente não construiu pontes entre a academia e a sociedade pelo contrário a gente construiu muros e até hoje ainda tem gente na minha universidade federal de janeiro que diz que a gente vive numa torre de uma fim embora com tudo isso que esteja acontecendo a gente não construiu pontes para ligar o conhecimento à sociedade então aqueles que pagam os impostos são aqueles que menos e posso ver esses que se revestem nossos salários em bolsas e tudo são os que menos ofluem nosso conhecimento então nós somos hoje com boa é o que hoje o professor Drude inclusive falou no concurso na progressão do professor Fábio para o professor de Tulan que o porcentual acadêmico do Brasil é tão pequeno frente à população que não dá nem para expressar com palavras abre aspas matematicamente estatisticamente é tão mínimo que não dá para expressar então nós somos uma minoria da minoria da minoria da minoria que só falamos entre nós e achamos que nós somos o máximo que estamos bombando aí vem um maluco desse que nos destrói de uma hora para a outra você vê a Conama que você citou na sua apresentação simplesmente democraticamente legalmente fez tanto é que a gente está tirando o Supremo e vertendo dificilmente vamos conseguir por quê? é legal que foi feito por quê? porque nós bombeamos em diferentes momentos nós não olhamos nós não atentamos para esse segmento da sociedade que hoje está no poder que sempre esteve aí mas a arrogância nossa principalmente da esquerda acadêmica aqueles comunistas que moram aqui no Rio de Janeiro na Viraçoto Viraçoto é rua da praia onde há mais caras então eles são todos comunistas mas ninguém ninguém mora em Madureira Pavuna são os bairros pobres aqui eles moram todo o Panema Lebron então isso tudo agravou chama até só para complementar que eu não vou fazer discurso aqui Juliana é o seguinte com a pandemia esses erros que nós cometemos ficaram mais evidentes sim demais então nós tomamos agora a pandemia nos impôs mudanças caso contrário nós vamos sucumbir com a próxima pandemia que está para vir então é isso eu parabenizo você ao seu ex-orientador por esse trabalho espero que me desanime e vá para frente que ele certamente tem um futuro enorme e que essa ideia ela seja disseminada pelo Brasil à frente como nós temos feito aqui nós temos o professor Reinald está aí a professora Laísa e tantos outros que tem feito um trabalho que a gente tem chamado de educação ambiental mas tem vários nomes de visão científica uma coisa científica ciência cidadã e vai o importante é fazer é botar a mão na massa parabéns e transmita ao professor Marcos Carício as minhas felicitações por tê-lo aqui no nosso seminário ai obrigada obrigada vou falar com o Marcos vai ficar todo feliz hoje eu tenho mais uma pergunta do professor Vinícius Vinícius é contigo professor Vinícius sou eu e aí tudo bom Juliana bom ver esse mineireza de novo estava com saudade tem isso o sotaque é bem forte é eu vi você falando está no Espírito Santo eu falei está no Espírito Santo mas a alma está em Minas exatamente muito bem deixa eu te fazer uma pergunta e um convite então primeira pergunta eu ia fazer uma pergunta um pouco no sentido do que o Chico comentou mas eu acho que o Chico comentou tão bem que eu vou pular eu vou fazer uma segunda pergunta que eu também tinha você falou uma coisa que me deixou curioso quer dizer você queria que você me comentasse um pouquinho como foi sua experiência com a pós-graduação na defesa de uma tese num formato peculiar digamos assim dentro do contexto que o Chico Esteves comentou tão bem depois que você respondeu eu te faço um convite sim na verdade eu vim a gente passou por um momento mais de pânico antes da minha qualificação porque era justamente isso a pós-graduação era oncologia não tinha muita essa visão da educação e quando eu fui qualificar foi eu acho foi o momento mais tenso até que a defesa que a gente lá na UFMG qualifica no terceiro ano você já está no terceiro ano você já está colocando já está publicando e foi esse artigo na verdade a minha foi uma experiência assim que eu acho que foi bem muito bem recebida porque além eu junto com a qualificação eu consegui uma premiação no estado que aí foi a minha sorte um pouco também tem um prêmio no estado de Minas que é da Semade do IGAM ela vem da Semade FEAM é um prêmio conjunto que naquele ano o assunto foi Águas Gerais aí entro eu pela UFMG levando um trabalho que foi realizado por 50 escolas que monitoraram rios aí eu fui premiada e aí eu já levei para após um prêmio e eu fiquei em terceiro lugar na verdade mas assim os outros eram gigantescos aí eu levei para após um prêmio e aí após comecei a enxergar aquilo como uma vantagem então eu acho que de uma certa forma isso me apoiou esse prêmio me apoiou né mas e a visão quando a mudança também da visão dos coordenadores porque os coordenadores também naquela época já traziam uma visão nova o subcoordenador é o meu co-autor que é o Ricardo Solar e ele já estava trazendo essa ideia de ser cidadã com uma proposta muito boa e isso me ajudou um pouco né aí na defesa tudo já foram um pouco flores só que eu convidei pessoas diferentes de visões diferentes para me ajudar para que o produto ficasse melhor então foi o Raul Henrique né pelo amor de Deus o treino mais lindo que tem uma experiência muito boa nessa área a Paulina lá da UFMG aí eu convidei um professor que era de da área de geografia que tem uma visão muito boa em extensão e um outro professor que já estava mais ligado ao ensino de ciências era um coordenador de curso de ensino de ciências trabalhava diretamente com professor de escola eu acho que isso me ajudou muito e aí ajudou no produto final com certeza né então o livro passou por eles antes de chegar ao que ele virou teve bastante palpite e isso tudo me ajudou na minha tese dentro da pós-graduação isso foi eu acho que isso não te ajudou Juliana acho que quando você fala te ajudou acho que é ruim parece que você dependeu disso para ser provada eu acho que isso não te prejudicou acho que dentro daquele contexto que o Chico comentou acho que você não carregou gente que poderia carregar com outras ideias e outros conceitos e te prejudicar entendeu acho que é mais nesse sentido parece que você ajudou parece que você precisou de um apoio você gerou um produto maravilhoso não é me ajudou a melhorar talvez a base sabe porque teve várias visões foi visão de uma pessoa que está inserida na mesma linha que eu que foi o Raul Henrique que trabalha muito parecido aí veio a Paulina com essa visão de educação ambiental um pouco mais ampla sabe então isso me ajudou a melhorar o meu trabalho mas com certeza em termos da pós isso foi mostrando a importância desse tipo de trabalho e hoje eu acho que abriu um pouco de portas para que esses trabalhos fiquem mais visíveis dentro da própria pós-ecologia muitas vezes perfeito obrigado eu queria depois também te fazer um convite pode também que é o seguinte já até explicando vai ter que em algum momento pandemia tem uma disciplina que é chamada ecologia de águas doces foi ministrada pelo Chico pelo Reinaldo a gente está sempre com ela no laboratório há um tempo nossa ainda existe isso Rodrigo não existe ano passado eu dei que legal ano passado eu ofereci foi a primeira vez que eu tinha oferecido conseguir fazer saída de campo claro isso daí foi enfim fizemos mas esse ano não tem saída de campo então assim eu fiz inclusive toda a disciplina no campo no ano passado e nós não temos a menor previsão de fazer isso tão cedo nas nossas situações pandêmicas e quando eu vi a sua sua apresentação eu achei assim incrível porque um tempo uma semana e pouco atrás eu participei de uma reunião sobre o desenvolvimento de uma ciência cidadã para os rios no Rio de Janeiro para riachos enfim da Mata Atlântica no Rio de Janeiro tem um pouco a ver até o que a Tainá comentou nesse contexto desenvolvido por algumas pessoas uma delas inclusive uma aluna de doutorado do PPGE não é nossa aluna mas é do PPGE a Natália amiga inclusive da Juliana pessoa que já teve bastante presente no laboratório e eu fiquei com aquilo na cabeça e achei que aquilo como eu não vou poder fazer uma atividade prática com os alunos eu achei que o desenvolvimento de uma proposta de ciência cidadã em liminologia poderia ser uma atividade prática interessante para os alunos dentro de uma disciplina de ecologia de águas doces remota digamos assim eu não ia poder levar para campo não vou poder mostrar nossas ferramentinhas nossas indumentárias de campo tradicionais mas eu acho que é o tipo de proposta eu já tinha tido contato com o teu livro quando você mandou para o Chico e achei que aquilo ali eu falei assim cara isso aqui pode ser uma coisa interessante quando eu fui lá naquela palestra e aí vi a tua pá Juliana França vai falar eu falei cara vai falar do livro perfeito é isso aí mesmo esse eu encaixo achei sua palestra ótima mas fiquei mais convencido ainda que a gente que acho que isso aí poderia ser feito então eu queria te deixar o convite depois eu te mando bonitinho por e-mail acho que ela tem teu e-mail de você assim de repente ajudar na administração dessa disciplina com professora você já é doutora e fazer uma parte prática dessa mesmo de tentar a gente fazer e de repente tem a Ana Forneiro tem outras pessoas de laboratório que eu vou que também vão participar mas eu acho que seria legal você uma pessoa que teve tão à frente disso ter uma participação interessante vou acabar agregando outras pessoas de laboratório com o negócio mas eu queria que você também tivesse presente como uma cabeça que estou 5 anos assim desculpa Juliana mas você já trabalha com isso há muito mais que 5 anos 5 anos foi seu doutorado são 18 anos de ecologia de Bênus eu já te conheço eu já te conheço há 3 anos atrás eu te conheci há 5 anos então assim já é foi bastante tempo é tudo isso então assim que bom então tá depois eu te mando direitinho o convite bonitinho ah obrigada não com certeza pode contar comigo eu acho que vai ser legal só de curiosidade eu tive uma experiência porque aqui no instituto a gente tem o simbioma organiza um simpósio da Maca Atlante e eu ofereci um curso de indicadores um mini curso e aí veio a pandemia e eu mantive o mini curso no formato online passei um pouco de aperto obviamente mas deu certo foi muito bem avaliado eu fiz aula prática eu mostrei pra eles eu mostrei os bichos consegui filmar então dá pra gente fazer eu não não já tem então já tem até o é já tem o simpósio já tem o simpósio mais fácil ainda pra você já achei que não ia ser muito complicado agora tô achando que vai ficar mais fácil que bom ótimo Juliana bom que a gente estreita a parceria tá bom vou passar o que o Bozélio próximo a falar valeu obrigado você Oi Juliana parabéns aí pela tua fala né tua apresentação especificamente do seu trabalho seu doutorado uma coisa muito muito ambiciosa muito grande muito importante e com resultados bastante bacanas que legal eu acho também vou fazer um pouco de couro aí a importância dessa essa promulgação popularização da ciência né tá realmente muito importante eu acho que se essa tua atuação ter a tua proposta ou a proposta da ciência cidadã a gente conseguir se avançar talvez algumas coisas ficassem mais fáceis e menos dramáticas né falta ciência mesmo conhecimento da ciência para a sociedade como um todo mas parabéns aí pelo teu trabalho tá gostei muito a pergunta que eu queria fazer eu saí um minutinho só não sei se naquele momento você pode ter comentado isso é achei muito interessante que depois né seu trabalho desenvolvido seu doutorado mas é um doutorado interessava muito a você que bom que deu um prêmio mas poderia acabar ali poderia ser e que não foi isso que bom você né agora é parte do Ima que eu tô começando a conhecer recentemente conheci o Sérgio uma pessoa tô trabalhando com ele num grupo aí tá bem bacana uma pessoa muito legal assim eu queria conhecer o Ima não sei quando será né depois da pandemia eu vou porque o Espírito Santo e essa região aí da Mata Atlântica do Espírito Santo sempre me provocou muito assim um lugar muito especial bom eu queria saber assim como que é qual é a tua proposta aí pro Ima assim como é que o Ima se apropria da tua proposta você se apropria da proposta do Ima é eu acho isso muito legal porque vai dar escala vai dar alguma coisa assim uma proporção diferente ao seu trabalho que poderia ser apenas um trabalho acadêmico né o que que você me diz é aqui a gente aí o Ima ele o Sérgio ele criou então ele propôs essa linha de ciência cidadã aqui e aí eu vim como uma lupa eu tinha doutorado em janeiro o edital foi em abril e aí eu entrei nesse edital e ele falou que na hora que ele viu ele falou pronto na hora que ele viu meu currículo ele falou eu preciso de alguém que trabalhar com água porque a gente tem grande problema de água aqui na região né tanto quanto poluição porque o Rio está bem poluído inclusive o que passa dentro do instituto quanto em termos de deficiência hídrica para produtor ao mesmo tempo tem alagamento na cidade então a gente tem muito problema relacionado à água aqui no município e aí ele falou ele encaixou bem então eu vim com a proposta em primeira mão de realizar o monitoramento participativo também aqui com as escolas da região um pouco que replicar isso mas que as escolas possam monitorar os rios da região aí cheguei aqui fui conhecer porque também a gente vem eu vinha não conhecia muito bem não tinha muito histórico então agora eu já estou embrenhando para outras coisas também a nossa proposta aqui é que seja realizado o monitoramento participativo com as escolas eu já tenho contato com a escola então eu já estou na fase que eu estou conversando com o professor online e ainda não consegui ir até os rios deles e agora eu estou criando uma proposta de trabalhar também com os produtores rurais então nós vamos ter tanto monitoramento a proposta que se tem é tanto monitoramento por parte de escola quanto monitoramento por parte de produtor rural e aí eles vão monitorar as nascentes os próximos dos morros e nessa proposta eles se encontram como eu sempre faço um evento final eles vão fazer no evento os meus palestrantes seriam os produtores e os meus estudantes seriam os estudantes e aí a gente faria um evento com eles então por enquanto eu estou indo ainda a proposta minha que é de uma bolsa de três anos até três anos então a gente eu pretendo crescer isso um pouco a cada ano mas no primeiro ano seria isso só que o meu só que nesse primeiro ano o que passou porque na verdade a bolsa era de mais de três eu não consegui realizar muita coisa por causa do isolamento mesmo e aí eu não consegui que as escolas começassem mas eu consegui já começar a passar para eles os métodos agora nesse meio de ano para cá então nós vamos realizar a ideia é isso realizar um monitoramento nos rios urbanos através de escolas e realizar um monitoramento através de rios na área rural pelos produtores rurais aí estou basicamente indo por essa linha aí produtor rural a secretaria da agricultura está me ajudando e escola quem está me ajudando aí são as o ensino município por enquanto eu estou no município mesmo acho que vou ficar mais no município de Santa Tereza nesse primeiro ano mas basicamente essa está sendo a proposta parabéns aí tomara que dê tudo certo torço por sucesso aí para você está um bom estado aí em Santa Tereza abraço obrigada vocês vêm com essa mesa que é muito legal é muito bonito é muito bacana a cidade o município é muito agradável é tudo muito bacana me adaptei bem e olha que eu tinha um umbigo plantado lá em Minas Gerais porque mineiro para sair de lá é uma novela então vou falar para o César se ele aceita a minha transferência para Santa Tereza é pede você vai gostar me leva junto vocês vão gostar que é muito legal é cachoeira aqui é cachoeira produção de vinho tem de tudo aqui que é muito bom produção de café e polenta é polenta e a melhor e a melhor provavelmente e muqueca também tem não é interior é não eu não sei aqui não tem muita não eu já comi mas não tem muita mesmo não tem muita não aqui é aqui é colonização italiana então aqui tem muito para o lado italiano aqui é teoricamente a primeira cidade italiana a chamada é primeira cidade de colonização italiana do Brasil e a cidade dos colibris por causa de Augusto Ruski terra do Adriano Calimã é? é de venda nova do imigrante ah então é perto mesmo é pertinho hoje tem mais uma pergunta do professor Fábio aí a gente encerra o sugar aí tem uma pergunta Juliana é uma dica só eu deixei para o final eu estou vendo que a turma está te tirando o couro aí já arrumaram o serviço para você eu quero só te dar uma dica que hoje de manhã hoje de manhã eu estava falando das minhas plantas aqui fiquei morrendo de saudade eu trabalhei muito em Santa Tereza e eu ficava feliz eu ficava feliz nas restingas que em cada restinga que eu ia eu achava sempre duas cruzes uma cama C3 as plantas que eu estudava antigamente aí em Santa Tereza só na reserva do museu tem cinco cruzes de ferro é um negócio espetacular na pedra e aí perto isso aí eu acho que para a educação é incrível em Santa Tereza tem o hectare com a maior diversidade de árvores que se conhece no planeta são mais de 400 espécies de árvores em um hectare isso sem contar a riqueza de bromélia de orquídea esse negócio impressionante isso tudo dentro da reserva que é ligada aí ao antigo museu agora IMA eu tenho essa satisfação também de estar fazendo parte do conselho aí do Sérgio então se o Sérgio der muito trabalho para você e você ficar na bronca me avisa que a gente criou o carro do lado mas você está muito bem eu acho que foi uma grande sacada a criação do IMA tem uma liderança bárbara do Sérgio a forma como ele vem trabalhando juntando aí pós-doutores acadêmicos eu acho assim brilhante e te dou os parabéns eu acho que esse componente que você leva vai ser muito importante para a região uma região que tem uma tradição riquíssima por essa colonização italiana pelos pomeranos que moram ali perto e os aimorés também chamados botucudos que moram ali perto da região então é uma tradição riquíssima então é uma mistura cultural muito bacana nessa região aproveite a gastronomia que é espetacular é fruto dessa mistura toda aí e boa sorte no seu trabalho parabéns mais uma vez obrigada muito obrigada eu gostei muito daqui aqui é muito bacana muito bom Ju muito obrigada de novo pela participação obrigado vocês gostei muito de participar a Ana te dá o tchau final aí porque eu tive problemas técnicos no final da sua apresentação mas foi no finalzinho foi no segundo vídeo mas aí eu migrei para o celular enfim desculpa não ter participado mais mas Ju gostaria de parabenizar seu trabalho é lindo tenho o prazer de conhecer já há bastante tempo eu te conheci assim no meu estágio no FMG em 2008 é verdade é verdade a Ana participou pode falar é porque a primeira vez você participou foi de uma atividade minha de educação você foi comigo é verdade foi foi lá em Nova Lima foi super legal e fico mais feliz ainda de ver os produtos que você gerou nesse nesse tempo é muito bom saber que tem uma pessoa como você trabalhando nessa área uma área que precisa de engajamento da universidade com a sociedade você é interessada você é muito didática acho que todo mundo aqui percebeu a gente acompanha a escola é maravilhoso te ver falando com as pessoas e enfim gostaria de te agradecer imensamente por ter aceitado esse convite e gostei muito da sua participação eu queria fazer uma perguntinha queria saber se nesse tempo que você trabalha nas escolas com o monitoramento participativo se você observou um engajamento maior das pessoas professores alunos de forma geral com as questões ambientais porque uma coisa que eu li recentemente esses dias foi um termo é com ansiedade que é um termo que vem surgindo em decorrência da preocupação das pessoas com as questões ambientais da percepção percepção visual percepção térmica percepção nas notícias então queria que não sei que você dissesse assim explicasse discorresse um pouco sobre os conhecimentos prévios das pessoas com o que elas chegam se isso mudou no decorrer do tempo e o impacto do que elas observam quando elas têm um maior conhecimento quando você passa ali mais uma teoria uma explicação mais aprofundada sobre essas questões então qual seria a bagagem das pessoas se aumentou no decorrer do tempo e o impacto dessa percepção depois de um de uma apropriação dos conceitos que foi o termo que você trouxe inclusive que eu gostei muito a apropriação desses conceitos ecológicos que é um direito da sociedade então não com certeza principalmente essa apropriação de olhar para o rio de outra forma isso é eu não medindo igual eu falei mas é o tempo todo você recebe retorno sobre isso é como se às vezes muitos deles não considerar a gente chega a escutar perguntas eu cheguei a escutar coisas assim tipo isso é rio porque para eles é esgoto correndo a céu aberto mas eles não conseguem fazer relação com aquilo não é com o sistema aquático natural então eles falam mas isso era rio eu nunca pensei que isso era um rio isso eu escutei muito e aí eles começam e essa coisa de ter relação com a comunidade é o que foi o que apropriou mais a comunidade de organismos é de olhar para um bicho que antes eles não percebiam da existência e começar a ver aquilo como algo importante estar ali porque está respondendo a eles então isso também foi muito bacana ao longo de várias questões eu acho que melhoraram nas pessoas nós temos várias pessoas que várias escolas que tem eu tenho uma escola que está tentando criar um parque depois que fez o monitoramento ela está lutando para criar um parque no córrego dela que é um córrego poluidíssimo mas eles acham que tinha que criar um parque ali para proteger então nós temos várias ações e que realmente as pessoas foram porque elas começaram a conviver ali no rio porque elas foram comigo no rio porque elas coletaram no rio porque elas viram que aquilo não é esgoto aquilo é um rio e que elas merecem ter aquele rio isso com certeza teve muito muito mesmo retorno depois eu vi que alguém pediu depois eu mando para a Ana e a Ana encaminha as paródias eu tenho a paródia da Água Limpinha tenho algumas coisas eu vou procurar eu passo sim tem aquela música que é uma música que tocou muito eu tenho uma paródia dela também prepara 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 não era tão eles estavam tão assim não era uma dessas da esqueci a Ana mas tinha essa também né do prepara o Água Limpinha eu adoro porque eu adoro a letra porque é tipo 20 que adoro eles vão dizer é muito bom gente a capacidade deles de criar história aí eu vou mandar depois eu mando para a Ana e a Ana encaminha eu vi que alguém tinha perguntado aqui no chat se não eu queria pôr eu sempre quero pôr música eles dançando é muito bonitinho mas enfim foi um retorno bem bacana eu tenho muitos retornos bacanas disso Ana e tem por aí eu tenho um grupo de whatsapp com o professor gente até hoje tipo o professor realizou o monitoramento em 2016 tem o grupo de whatsapp do monitoramento até hoje eles mandam coisa para mim então é uma uma relação que se manteve até hoje eu mando quando tem apresentação na UFMG eu mando no grupo para eles saberem então é uma relação que se mantém com a maioria deles lógico que não com todos mas a maioria e eu não tive evasão é uma outra coisa também que é interessante se contar as 54 escolas foram as 54 escolas que eu trabalhei eu não tive nenhuma evasão nenhuma escola abandonou o bar só que também é uma curiosidade que a gente não espera às vezes enfim é isso eu parabéns falou necessário falou tudo que a gente precisava ouvir muito obrigada novamente pelo seu trabalho pela sua apresentação adorei adorei muito te ouvir sempre adoro mas essa sua apresentação realmente enche a gente de esperança é muito bom ver o trabalho com o seu com certeza meus meninos é muito bom é muito bom